Pois é, pessoal! Hoje, Gatoza tá aqui dentro do carro e eu tô fazendo um vídeo, pessoal. Eu já tô chegando ali na minha mãe pra pegar e completar o meu vídeo, pessoal. Esse é o vídeo de Feliz Dia das Mulheres pras Mulheres. Eu acabei de chegar aqui agora, eu tô aqui com a minha mãe, aí eu vou lá e vou fazer o vídeo. Esse aqui eu tô fazendo já pra começar, ó. Que maravilha, ó. Tal da mulher, ó, bicho danado. Mulheres, pessoal, olha que maravilha. Uma mulher aqui, ó. Uma mulher aqui. Várias mulheres no mundo inteiro. Gente, mulher tem que ser valorizada, pessoal. Seja quem for, todos nasceram de uma mulher. É, pessoal. Todos nasceram de uma mulher. Tem mãe, vocês têm mãe, tem avó, tem tia, tem irmã. Todas mulheres. Pessoal, como se diz, tanto para os homens quanto para as mulheres, vamos valorizar as mulheres. É, pessoal. Vamos valorizar as mulheres, pessoal. Todo mundo tem uma mãe, se não tem uma mãe, já teve. Tem uma tia, tem uma irmã. É, tem uma avó. E é, até todo mundo tem. Então é assim, pessoal. Ninguém veio de qualquer campo. Todo mundo veio de uma mulher. Então, vamos valorizar as mulheres. E hoje eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo meu é para homenagear as mulheres. Eu quero falar um pouco das mulheres. E dizer que mulher, que nem eu vou falar no outro vídeo lá, que eu vou emendar nesse. É, vou emendar nesse. Pessoal, vamos lá. Eu vou chegar na casa da minha mãe agora. E vamos nessa. Vamos homenagear as mulheres. E dizer parabéns para todas as mulheres, para o Dia das Mulheres, tá? Já eu volto com outro vídeo, pessoal. Olá, pessoal. O meu cameramen está ali. Essa câmera não vai funcionar, não. Funcionou. Meninas, eu quero hoje dizer, e para os meninos também, que hoje esse vídeo é para desejar Feliz Dia das Mulheres, para as mulheres, todas as mulheres. Para as que já são mães, para as que não são, para as que já são avós, para todos. Gente, pensa, não tem especial. É tal da mulher, né, pessoal? Mulher é cozinheira, mulher é faxineira, mulher é lavadeira, mulher é cuidar da casa. Gente, vamos valorizar as mulheres. Mulher é mãe, mulher é tudo. Gente, ó, bicho especial, é nós, mulher, hein? Eu estou aqui hoje para dar meu abraço bem forte para todas as mulheres do mundo. Não é só do Brasil, é para todas as mulheres do mundo. E o trem batalhador é a tal da mulher, gente. Nossa, tem mulher petreira, tem mulher caminhoneira, tem mulher tudo. Gente, pensa num bicho que é de mil e uma utilidade, é a tal da mulher. É, pessoal. Mulher é um bicho de mil e uma utilidade. E é que nem se dizem. Ô, bicho perigoso. Sangra todo mês e não morre, né, gente? Sangra todo mês e não morre. Ô, trem danado é a tal da mulher, né? E eu vim hoje para desejar, gente, junto com Deus, como se diz, que Deus abençoe todas as mulheres do mundo inteiro. E feliz dia das mulheres para todas as mulheres. Gente, eu sou muito feliz em ter nascido uma mulher. E falo, tem muita mulher sofredora, tem mulher feliz, tem mulher mais triste, outra mais alegre. Gatosa mesmo, é uma mulher que já batalhou muito na vida. É, pessoal. E a gatosa é uma mil e uma utilidade. Vocês já viram que gatosa não para quieto. Gente, essa minha perna aqui, ó, eu torci ela. Hoje eu vou falar para vocês. Sabe como que eu torci minha perna, que eu caí? Eu estava com um saco de castanha. É, no mato tirando castanha. Eu vou fazer um vídeo ainda tirando castanha para vocês verem. Porque o treino é fácil, não. Eu torci, gente. Eu rosquei meu pé num cipó. E aí eu caí, meu joelho virou. É, pessoal. Gatosa não para. Gatosa roça, gatosa passa veneno no mato, gatosa faz de tudo. O pessoal começou a chover. Eita, que gostoso, né, gente? Hoje está uma delícia. Está assim, sem sol, sem solzão quente. Está maravilhoso. E eu estou aqui na casa da minha mãezinha, pessoal. Na minha mãezinha, que é uma grande mulher também. E é isso aí, gente. Eu desejo a todas as mulheres do mundo muita felicidade, muita alegria. As mulheres tristes, as mulheres alegres, as mulheres sofredoras. Para todas, pessoal. Está chovendo? Não tem problema não, pessoal. Vamos deixar chover. Deixa chover, pessoal. Gatosa mesmo é o meu tipo de mulher assim. Eu sou trabalhadeira, eu sou batalhadora. Eu não entrego fácil, assim, não me entrego fácil, pessoal. Eu não me entrego fácil. Eu sou mulher assim que eu falo, eu sou indomável. É, pessoal, eu sou indomável. Se eu falar, vou fazer tal coisa, é difícil tirar da minha cabeça que eu vou fazer. É, pessoal, vou e faço. E é isso aí, gente. Eu estou hoje aqui para desejar muito feliz dia das mulheres para todas as mulheres do mundo e que Deus abençoe todas elas, que Deus abençoe todos nós e que Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau, mulherada. Feliz dia das mulheres. Alegria, alegria todo dia. Alegria todo dia. Alegria, alegria todo dia. Alegria. Tchau.